Inicialmente, como você faz pra você conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro com a confeitaria? Primeiro passo, gente, você tem que ter estoque. Não adianta. É um fato, gente. Você precisa de estoque pra você economizar. A gente que trabalha com alimento, a gente trabalha com centavos. Então, se você gasta um... como é que chama, gente? Um leite condensado que você paga R$3,80 aqui no supermercado, perto da sua casa, você consegue comprar ele por R$3,50, já é R$0,30. E R$0,30 num bolo vai 3 leite condensado, aí já é quase R$1,90. Então, a gente trabalha com números curtos. Então, a gente tem que fazer conta de cada centavo. Se é R$2,99, é R$2,99. Não é nem R$3 e nem R$2,90. É R$2,99, entendeu? E a gente trabalha com essa questão de centavos. Ah, Lorena, mas eu não tenho dinheiro pra investir no estoque. Ok, eu também não tinha. O que eu fiz? Primeiro bolo, comprei na vendinha de perto de casa. Porque não crescia eu pegar carro, pegar trânsito e comprar no atacadão. Não valia a pena financeiramente. Aí, beleza, né? Comprei aqui. E então, eu consegui pegar o dinheiro daquele bolo. Com o dinheiro daquele bolo, eu comprei mais aqui perto de casa. Entendeu? Comprei mais pra fazer mais uns dois bolos. Beleza? Fiz mais um bolo. Com o dinheiro daquele bolo que eu fiz, que eu comprei aqui na vendinha de perto de casa, eu fiz dois bolos. Aí, com o dinheiro desse aqui, eu comprei de novo na vendinha daqui perto de casa, onde que eu já fiz mais bolos. E quando eu juntei um dinheiro que dava pra me comprar um fardo, um fardo de creme de leite, um fardo de leite moça, um fardo que gira em torno, o leite moça que eu compro, o leite condensado que eu compro, gira em torno aí de 80 reais o fardo. Eu peguei esses 80 reais e fui no supermercado e comprei o fardo de leite condensado. Ah, mas eu não tenho fardo de creme de leite. Beleza, mas aqui o supermercado que eu pagava aqui, eu pagava 3,80. Mas lá eu pago, lá no atacadão que eu compro, eu compro o leite condensado, a 3, a última vez que eu comprei foi 3,29, deixa eu lembrar aqui bem direitinho. Acho que foi, não, foi 3,19. Foi 3,19. Olha a economia que eu fiz. Aqui tava 3,80. Entendeu? Então eu fiz uma economia muito grande. Isso em um vidrinho. Imagina em 27 vidrinhos que vem ali, entendeu? Então eu fiquei por um bom tempo com a minha caixa de leite condensado aqui, entendeu? Então eu consegui usar ela aí inicialmente por um mês, tá? Uma caixa, o primeiro mês que eu comecei a fazer bolo, eu usei essa caixa no primeiro mês. E no próximo bolo, gente, eu fiz a mesma coisa. Eu fui guardando, hora que deu pra mim comprar um fardo de creme de leite, eu fui lá e comprei um fardo de creme de leite. Depois eu deu pra mim comprar, no dia que eu comprei o fardo de creme de leite, eu já comprei creme de leite, açúcar, tudo em fardo. E a farinha. Ah, Lorena, eu não tenho lugar pra guardar. Gente, eu também não tenho. Eu deixo empilhado aqui. E a minha média hoje é de uma caixa, um fardo de creme de leite moça e um fardo de creme de leite. Dá pra uma semana e meia, no máximo duas. Então é essa a média. Então os primeiros dias ele fica aqui em cima da mesa do escritório, depois eu coloco no armário quando diminui a quantidade. Mas é assim, é a forma que eu tenho pra ganhar um pouco mais de dinheiro, porque aí você consegue comprar no preço melhor, você consegue ter um lucro melhor e o primordial pra mim. Eu não tenho que sair toda vez pra fazer compra de coisas pra confeitaria. Eu saio uma vez por semana, normalmente pra repor algum tipo de fardo que esteja acabando. Por exemplo, ou eu saio pra repor leite moça, ou eu saio pra repor creme de leite, ou eu saio... Entendeu? É... Algum que esteja faltando. Porque tem recheios que eu gasto mais leite moça, mas tem recheio que eu gasto mais creme de leite. Gente, leite moça é leite condensado. É a mania de falar a marca, né? Agora vamos, isso aí é o primeiro ponto. Você vai conseguir ganhar mais na confeitaria se você fizer esse mínimo de economia que eu tô falando aqui pra vocês. Vamos pra um outro ponto que eu comecei isso logo no início, quando eu vi que não só os bolos e doces e personalizados iam me render tão bem quanto eu queria. Eu falei, gente, eu tenho que ter alguma saída, né? Porque bolo e doces começam a trabalhar na quinta, na quinta, sexta. Tem festas, dias de sexta, mas é bem raramente. Mas eu, por exemplo, um bolo pra sexta, eu faço ele na quinta pra entregar ele na sexta. Né? Então eu começo a trabalhar na sexta, na quinta. Então a gente trabalha quinta, sexta, sábado e domingo. Entendeu? E segunda, terça e quarta, você não trabalha, teoricamente, né? Você vai pra uma casa, eu tô falando confeitaria. Você quase não tem encomenda. Eu tenho assim, a cada... Toda semana eu tenho até um bolo durante a semana. Porém, não é sempre. Tem semana que eu não tenho. E aí, o que você pode fazer pra manter esse seu ganho durante a semana também? Porém, sem muito trabalho, né? Porque você tem que estar também descansada pra trabalhar no fim de semana. Ok? Ok. Segunda-feira, normalmente, eu não faço nada. Eu tiro pra descansar, alguma coisa assim. Eu faço só se for algum bolo, porque normalmente festa de escola é na segunda. Então, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a maioria das vezes é na segunda. Então, na segunda-feira, eu faço esses bolos. E na terça e quarta e quinta, né? Até dia de quinta também, eu faço os mini bolos. Eu cheguei a mostrar pra vocês. Essa assadeira, gente, você assa o bolo aqui dentro mesmo e você recheia. Como que eu faço? É um recheio próprio que eu fiz aqui pra colocar mesmo aqui dentro. Eu ponho a massa de bolo e coloco o recheio entre essa massa de bolo e boto pra assar. Depois que eu asso, eu corto a parte de cima, umedeço toda a massa do bolo e faço uma decoração em cima bem bonitinha. Isso aqui, gente, essa forminha aqui, ela não é um... chama bolo presente, tá? Aqui eu compro direto da fábrica essa forma. Também só vende acima de 100 unidades, tá? Mas eu compro direto da fábrica. Então, essas aqui, gente, é umas forminhas mais caras? São, mas é uma forminha que ela chama atenção. A coisa que eu vendo, tá até aqui, ó, porque já está pronto, é os meus mini bolo vulcão. Olha aqui o tamanho que ele é, olha. Ele não é tão pequenininho assim não, sabe? Ó, ele é... ele dá pra três pessoas comer bem, sabe? E aí eu viro ele, óbvio, né? Cubro ele direitinho. É um mini bolo vulcão. Também coloco uma embalagem muito bonitinha. Até mostrei pra vocês no vídeo que eu ensinei a fazer o bolo de cenoura. Esse aqui é um bolo de cenoura. Gente, esse bolo de cenoura, ele é muito macio. Ele fica muito saboroso, tá? E também faço esses bolos vulcão pequenininho. E fica aqui, gente. E quando normalmente essas coisas de pronta entrega, a pessoa procura a hora que ela está se ruendo de fome. E aí que tá o segredo? É você ter o produto ali pra ela a hora que ela tá com fome, entendeu? Porque aí ela vai olhar, aquilo vai... O Yuri chorou, acordou. Aí ele vai querer comer, entendeu? Vai querer comer porque a gente come com os olhos e a gente tá com vontade, aquela hora tá com fome. Então a gente tem que tá com produto fresco e a pronta entrega. Esse horário, eles começam a procurar esses tipos de bolinho, gente, por volta de 3h30. 3h30 meu telefone começa. A ligar, ligar o pessoal procurando ver se tem bolo, se tem bolo vulcão, se tem mini bolo. Esses bolinhos aqui, ó. Se tem mini bolo. O único que eu não deixo de pronta entrega, gente, é bolo simples. Por quê? Por incrível que pareça, bolo simples quase não vende. E ele não lucra tanto. Por quê? A pessoa vai ali no supermercado e ela compra um bolo simples por 8 reais, entendeu? E se eu for colocar numa embalagem, eu não consigo fazer um bolo simples por 8 reais. Porque eu não consigo financeiramente. Eu tenho que comprar a embalagem, eu tenho que comprar a quantidade de produto, querendo ou não, que eu compro em relação a um supermercado é bem menor, né? Então não tem comparação. Então, outra dica é você ter esses produtinhos durante a semana. Mas então é isso. A dica que eu tenho pra passar pra vocês é isso. Tente sempre comprar em fardos, que você vai economizar centavos, mas vai economizar. No final do mês você vai ver uma diferença. Gente, eu fiz uma conta básica. No final do mês, o quanto eu economizava em comprar no atacadão do que comprar aqui perto de casa. A minha conta, e olha que eu não vendo tanto assim, mas a minha conta básica, eu tinha um lucro só de diferença de preço, tá? Por mês, de 150 reais. Exatamente, gente. 150 reais de comprar aqui perto de casa do que pegar no atacadão. Então, ah, mas gasta gasolina pra ir lá. Aí você tem que ter tudo no papel. O meu atacadão não é muito longe assim da minha casa, não. Eu compro aqui em Belo Horizonte, no Marte Minas, ou no Nova Safra. São os dois lugares que eu vou comprar. Embalagem gourmezinha, esses três em si, eu compro no Nova Safra. E leite condensado, creme de leite, essas coisas assim, eu compro no Marte Minas, tá? Então, essa é a diferença. Então, esses centavinhos, gente, olha a diferença. Esses centavinhos, dá 150 no final do mês. É muito dinheiro, não é? Então, a gente que tá começando agora, 150 reais, dá pra você investir em algum material que você não tem. Dá pra você investir, ó. Ai, eu não tenho dinheiro em um mês que você economizar de comprar aqui do que comprar lá. Você consegue comprar 100 caixinhas dessa aqui. Você comprando 100 caixinhas dessa aqui, né? Tipo, é... 180. É... 180, 100 caixinhas, né? Mas sabe quanto que você vai lucrar com isso aqui? Você vai lucrar, não. Você, com o dinheiro que você vai ter com isso aqui, você vendendo a 100 caixinhas, eu vendo a 10 reais. Você vai ter mil reais. Você, tirando o custo da caixinha e o custo do... Dos ingredientes, você tem um lucro aí, uma média de lucro aí, gente, de 500 reais. De 500 reais. Entendeu? Aí, e é uma coisa que é durante a semana, não te leva tempo, não te leva nada. Sabe? É bem rápido, é bem prático. Sabe? Essa assadeirinha aqui, ela é muito bacana. Ela é rápida, ela é prática de você fazer tudo na vida, gente. Isso é uma verdade. Tudo na vida dá trabalho. É... Tudo na vida você tem que ir trabalhar, você tem que lutar. Você vai ficar cansado. No final de semana você vai estar o pó. Eu tô conseguindo controlar de ir aos domingos. Eu não fazer nada de confeitaria. E nem arrumar a casa. Não faço nada. É dia de ficar coçando os meninos. Aí, sai pra passear, sai pra fazer uma coisa, alguma outra. Porque eu tava trabalhando direto. Era de segunda, 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 segunda. Mas eu achei ok, porque foi o início. Agora eu tô conseguindo conciliar mais a confeitaria com as crianças e tudo mais. Eu já consigo. Vocês lembram no início dos vídeos que eu falava que eu não conseguia confeitar e estar com as crianças. Tipo assim, eu estar sozinha com as crianças confeitando. Eu não conseguia. Hoje eu consigo. Então, assim, é devagar, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Vou encerrar aqui que eu vou confeitar um bolo. Na verdade, cuidado meu pimpolho. Depois ainda tenho que confeitar um bolo pra entregar ainda hoje, tá? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!